Música Eterno Pai, São José Eterno Pai, São José O aroma de meus filhos me guia a ti O aroma de meus filhos me guia a servir O que somos filhos desta grande missão O que somos reflexos do Sagrado Pai Eterno Pai, São José 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 Eterno Pai Eterno Pai Eterno Pai Amém.